Anitta. Nossa, gente. Vamos falar da Anitta, né? Que ontem me fez chorar. Nossa, maravilhosa, né? A gente mandando foto, as duas chorando porque, cara, meu Deus, eu acho que o Brasil todo tinha que estar lá, tipo assim, batendo palma pra ela de pé. Foi a primeira brasileira, né? Olha onde ela levou, sabe? Assim, eu acho que... Muito legal. Merecido demais. Fora isso, assim, uma empresária assim, fora do normal. Não tenho o que falar. Eu acho que ela chegou, assim, onde ela merecia e merece estar. Eu acho que ela vai muito mais talentosa. Canta, dança, empresário. Eu acho que a cada ano ela vai, assim... Renovando, né? É. Pra mim, ela é incrível. Super faria. Super faria. Anitta, me vendo no direct, fazendo favor? Obrigada, viu? Acredita, hein? Só um oi. Ah, eu acredito, com certeza. A gente tem que jogar as coisas pro universo pra acontecer. Ah, mas eu acredito. Sim. Eu acredito na Anitta, acredito na Ludmila como eu acredito na Medrado. Sim.